A lavadora Tô animada Urraturra, 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 urraturra Meu Deus, tu tá gostado da... Tu tá gostado da jambofaio Sim, urraturra, 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 urraturra Urraturra, urraturra Para de lavar, sua urraturra Ei, para de falar mal da minha lavagem Manda ver, cara Peraí, tu tava aqui no vídeo anterior? Acho que não Pois é, também tem uma memória muito fraca É A mana em teu novo jota Eu não sei se ela tava no vídeo que eu tô pensando Minha mãe começou a me ligar Pausei a gravação, mas não saiu Esse é o bom desse O bom desse celular é assim É esse Tomem, 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 Tomem Vamos trocar de estadou, galera? Vamos Para de me ligar, mãe Vai ligar até falar que chega Pronto, agora Agora a gente Agora vocês não sabem quem é a LT07 Quem é a Consumax Economia Vocês tão pisoteando no meu Winplay Ah, desculpa Ah, desculpa, LED 22 Peraí, peraí, calma Uh, uh Não quero Não quero ficar Sério, tá boa, gente Calma Pronto Agora virou a tampa da LT12 Sim, porque toda vez a gente planeja alguma coisa e aparece outra Isso é o mais engraçado Pera Não A Whirlpool 360 era pra estar aqui hoje Era Mas ela não tá pra fazer o quê? Preguiçosa Perder o ônibus só pra não vir É Ela mora lá no Lá na China, ela vai vir Ela Ela Aliás, ela morava na China Mudou pra Pra Guarapari É longe pra cachorro Onde que é Guarapari Vamos Vamos trocar de estado Guarapari É Consumax Limpeza É Lá em Espírito Santo Lá em Espírito Santo Que é Guarapari Nossa Longe pra cachorro mesmo Você espera, mãe Não dá Não Não A gente não vai trocar de estrador É Assim a gente fica confusa Assim a gente fica confusa de quem é quem Chega de trocar de estrador Chega de ficar com o estrador de outro Eu não quero tirar esse estrador de mim Ficou bonito em mim É Aí ele pegou e se disfarçou, né Folgada da mamãe Do 9J Larga meu lugar Ele Perrugem Toma em Tami Oi Show O agitador Ele era teu espalente Agora Ele tá banco Assim é Eu troquei de estrador Vou Vou Ó Há um Há um Há um pepino aqui Cara Sem graça Que tá agora, né Olha ali Olha ali a claridade linda do dia Olha ali a claridade linda do dia Ok galera Saí do avião Olha ali uma luzinha Olha ali uma luzinha vermelha Uma luzinha Vou passar nela Não sei muito bem Olha ali a claridade linda do dia Olha ali a claridade linda do dia Olha ali a claridade linda do dia Para de ser porca, não sou porca. Também vou, quero explorar. Pegar um negócio aqui pra eu subir, pra melhorar. Um banco. Olha, tem uma luzinha ali, a ultramonde, olha ali. Aqui, vocês estão olhando pra mim? Não, a gente está olhando pro ultramonde, olha. Olha o ventilador. Ah, tá. Olha, tem uma luzinha mesmo. Para de lavar, não é a hora. Cara, mano, que luzinha mais besta. Tem um muro ali, tem mesmo. Quer saber, vamos finalizar. Não é, cara, tá sem nada pra fazer. Cara, mano. Ok, fim. Cinco, quatro, três, dois, um.